Coisa boa, por exemplo, você não vende isso aqui de óleo diariamente? Não. Então o que você faz? Minuer, né? Não, deixa um de óleo e um inteiro só de capotoalho pra você ganhar a mão. Do lado. Aí você divide. Aqui você tem óleo por uns três dias, você não tem óleo, você não vende isso por um dia. Tirando um dia de promoção, aí de promoção forte você vai pra uma ponta. Tá? Isso vai ajudar a melhorar a venda daqui. Por azeite não. E o azeite. É, tem pouca variedade, né? Ele macho, tá caro também? Tá caro, né? Tá, olha, tá caro no caralho. Vinte e oito palmas. Tá caro. Você tem azeite um pouquinho mais barato, quando ele tá caro. Um galo de... Cadê? Como que você me age? É. E esse aqui? Esse aí tá verde, o vermelho é essa borra. Esse é borra, gente. Tem que tirar. O vermelhinho, ó. Aqui, ó. Na verdade, tem aqui, ó. Caram! Depois é nunca, né? Tá caramba, né? Mas nego rouba muito isso aqui, cara. Tá caramba, cara? Tá caramba, sabe? Põe aquele e pula. Mas normalmente não faz isso. Normalmente não. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 estratégias pra aumentar as suas vendas. E eu vou dar pra você gratuito. Então, pra você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho pra você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code pra você poder baixar. Ou então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Contigo. Mesmo assim, você não deixa de ter splash. Só que aqui, isso aqui, pisca aqui é porque tá em promoção, né? Não, é. Tá vendo, não? É o mesmo preço, ó. Só que do clube ele não sai, porque daí você tem que ativar no clube na hora que você entra, né? Tá. Mas você, você instrui o cliente quando tá piscando a promoção? Pra ele saber disso? Tem que fazer isso aqui no Instagram, cara. É, não, é. Nunca fiz, é verdade. É verdade. Por exemplo, ele sai a promoção aqui, tá vendo? Ah, sim, não, mas fala assim, ó, toda... É, procura etiqueta piscando, se tiver piscando é promoção. É legal, boa. Tá vendo aqui, ó, pra piscar na promoção. Se tiver piscando é promoção. Aí a pessoa vai ficar procurando as etiquetas que tão piscando e vai olhar a loja toda e acaba comprando umas coisas fazendo isso, tá vendo? Etiqueta piscando aqui, etiqueta piscando aqui. Aí tem que fazer no Instagram e começar a instruir o cliente a fazer. Mesmo assim, mesmo tendo uma frente de casa, dá pra colocar a etiqueta mesmo assim. Ah, e hoje eles lançaram. Eu não comprei ainda porque a gente tem, né? Mas eles lançaram uma, que é metade disso. Metade. É. Pra pegar só uma frentezinha aqui. Então hoje já tem isso. Já. E já tem, é mais moderna que é em HD. Você não precisa tá colando esse... Ah, esse é já velho com o nome. Já sai o nome e tudo, é. Mas aí depois de tudo que você investiu, essa daí tá limpa. Ah. Não vai, não vai, não vai colocar outra, né? E aí? Vocês tão aplicando essas dicas aqui nessa loja? O que vocês fariam de diferente aqui na loja do Fernando pra melhorar o resultado em cima dessa voltinha que a gente deu? Vocês concordam com as alterações que eu disse? Então, bora pra cima, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vem muito com a Anânia. Curtir, compartilhar o vídeo e também comentar. O que você faria de diferente? A gente vem aqui pra ir no final da semana. São alfabílicas, cara. Eu sou pro Maraná.